Galera, vamos travar essa caixa aqui, ó, eu vou travar essa caixa aqui, isso aqui é uma caixa que vai a uma parede, uma tábua só de um lado, ó, o outro lado lá é parede, tá, e tem um EPS ali, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que travar essa caixa aqui, ó, essa tábua aqui, pra hora que eu concretar, né, aí acontece, não foi deixado o arame passado da massa, se você quiser, na hora que você estiver sentando de rolo, se você quiser deixar o arame passado aqui, aí o que você quiser de novo, eu não faço, eu gosto de travar depois, deixar o arame aqui dentro, às vezes a pessoa fica se machucando na ponta de arame, porque tem bastante caixa, então eu vou falar pra vocês como que eu vou fazer, ó, a minha caixa aqui, eu preciso de uma tábua aqui de 30, é, eu preciso de 35 centímetros aqui, ó, como a tábua só dá 30, ó, como a tábua só dá 30, eu preciso pregar mais um comprimento aqui, tá, então deixa eu pregar aqui já, vou mostrar pra vocês, o que que eu vou fazer aqui, ó, eu vou, eu vou bater um preguinho nela aqui, ó, só um aqui, só pra firmar ela aqui, ó, a madeira aqui, tá, o que que eu fiz aqui, galera, eu já peguei uma, uma tábua, ensarrafiei ela, tá, pra quê? Pra ficar já, pra ela já ficar na mesma largura aqui, ó, tá, ó, pra não ficar dente, então eu já peguei um pedaço de tábua, sarrafiei, como eu vou ter que emendar várias, eu já sarrafiei várias, pra mim tá emendando a tábua, agora eu vou fazer o seguinte, ó, freguei o ripãozinho, ele afirmou, ó, agora eu vou colocar aqui, ó, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir o espaço aqui, ó, né, ó, vou dividir o espaço aqui, ó, pra ver se a minha, a minha caixa não vai ficar aberta, nem do lado de lá, nem do lado de cá, aqui, ó, pra não fazer o que aqui, ó, riscar desse lado, ó, e desse lado aqui, ó, eu sei que aí eu, onde a minha tábua vai ficar, o que que eu vou fazer agora, galera, ó, eu vou pegar e vou tá colocando o ripãozinho aqui, ó, tá, eu vou fazer, vou fazer o seguinte, vou dar uma pausadinha no vídeo, e vou tirar o frego do ripãozinho aqui, pra nós voltar aí na sequência. E aí, galera, eu organizei já o pauzinho aqui, ó, como eu falei, ó, já centralizei, ó, agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, ó, bem no rumo da mata aqui, ó, vou colocar uma madeira aqui, ó, tá, ó, madeira aqui, outra aqui, outra aqui, e outra aqui em cima. Ó, o que mais força o concreto, o que mais abre caixaria, é embaixo, tá, na hora que o concreto ele desce, ele dá um impacto, aonde que mais abre a caixaria forte é a parte de baixo, porque o peso do concreto tá empurrando tudo pra baixo. Então, sempre você tem que reforçar mais a parte de baixo da caixaria, beleza? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pregar aqui, ó, vamos pregar essa madeira aqui, né, ó, eu centralizei o meio dela, ó, pegando aqui, ó, tá riscadinha, ó, pra você ver como é que é fácil, ó, dá uma... outra aqui, ó, ó, deixa passar uma ponta pra lá, ponta pra cá, ó, a ponta aqui, mais ou menos igual aí, ó, prega aí, você pode tá usando... você pode tá usando 18x24, 17x27, 17x21, aí varia. A chegadinha aqui, ó, mais um aqui em cima beleza, então, ó, o que eu fiz? Eu peguei... peguei a cravinha aqui, ó, aonde eu marquei ali, ó, tá? vai ficar, ó, no rumo da massa, ó, tá no rumo da massa, no rumo da massa, da massa, da massa, tá vendo? ó, e eu já risquei aqui também, que é a tapa. Agora, você vai fazer assim, ó, furar aqui, ó, pega aqui, meu câmera, ó, você vai furar aqui, ó, um gomo pra baixo da... eu já risquei aqui e aqui, né, ó, aquela hora, pra ver o risco da tapa, mostra aqui, meu câmera, ó, tem um risco de dois lados. Agora eu vou furar aqui, ó, ó, vou tá usando uma chave, uma chave Phillips, uma chave que eu não uso mais, é só pra furar a parede, tá? uma chave velha que eu tinha, só pra furar a parede, ó, eu furo aqui, ó, com dois golpes da lajota ali, tá bom, ó, fiz mais que dois golpes, tá? Ó, tá vindo de cima, já tá marcado ali, você fura pra trás, dá risco, ó. O que você vai fazer, ó, você vai pegar um arame, mais ou menos aqui de, ó, cinquenta centímetros, mais ou menos, vai passar aqui, ó, só no furo da lajota, tá vendo? Vem aqui, meu câmera, ó, aí você vai puxar a ponta dele daqui, ó, no furo, ó, ó, e vai voltar ele aqui, ó, na parte de cima, é um pouquinho mais, meio chato, mas depois se você pegar o jeito, já era, tá? Ó, passou ali, e, depois você pode abrir um pouquinho mais, não tem problema, ó, ó lá, abriu, ó, pegar a ponta com a truqueza, ó, vou falar pra vocês aqui, qual que é o segredo aqui, você furar na, aqui, ó, o arame, ele tá no rumo da massa, se você furar na lajota, não aguenta, o que que vai tá prendendo o arame é a massa, ó, ó, tá vendo? Agora a mesma coisa aqui, ó, eu risquei aqui, ó, eu vou furar pra trás do risco, ó, vou deixar ali, tá, pra, pegar a, pegar a tábua, ó, aí você pode dar uma, abriguinha aqui, ó, tem problema, você abriu um pouquinho aqui, ó, pedaço de arame aí, que nem eu falei, com, com, mais ou menos aí uns, sessenta centímetros, tá? Se você não tiver a ferragem aqui, até melhor ainda, você, que tá passando arame, ó lá, passa lá, passa por aqui, ó, pega essa trinqueza, puxa aqui, ó, aí, então é isso aí galera, ó, o segredo é você passar ele, tá vendo, ó, furar aqui, passar ele, é, na massa, aqui a mesma coisa, ó, tá marcada aqui, ó, então eu tenho que furar aqui, ó, ó, fura meio inclinado pra dentro da, da coluna, ó, aqui ó, inclinado lá pra dentro da coluna, tá? Esse aqui é o segredo, ó, se você, se você furar aqui, aqui, ó, não dá certo, tem que furar na massa, então o que segura é a massa, tá? Ó, agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou, vou dar uma pausadinha no vídeo, vou colocar os arames tudo e depois ele já volta, daí volta na sequência aí colocando, é, colocando a caixa, beleza? Aí galera, ó, passei todos os arames, tá? agora eu vou dar uma lavadinha aqui no pé da coluna, já dá uma lavadinha, tirar a sujeira, né, e agora, ó, encostar a paba no lugar, que foi o que a gente, a gente fez pra isso, né, ó, ó, e aqui ó, já, eu já tinha riscado aqui, ó, vou colocar onde eu risquei ela, ó, agora eu vou fazer isso aqui, ó, vou apertar aqui, ó, antes de eu apertar de tudo lá eu, eu venho aqui, ó, tá vendo? Ó, o segredo, é você, é você, sempre deixar, na massa aqui, ó, tá, ó, o arame pra lá, pra não machucar ninguém na hora, na hora da concretagem, aqui mesma coisa, ó, puxa sempre o arame pra beirada da caixa aqui, ó, tá vendo? ó, 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 aqui, é só, ó, só a truqueza, e o, curadorzinho, né, não precisa tá, acompanhando o, ó, tô olhando pra lá, ó, a mesma coisa, ó, já tá arriscadinha aqui, ó, então a minha tábua tá certinha, ó, tá vendo? cuidado pra não arrebentar o arame, ó, você viu o que eu, fez isso aqui, ó, encostou a tábua, beleza, só o arame, a mesma coisa, ó, 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 só atorando pra cá, tá travada a caixa galera aí, tá vendo? tá travada, a minha caixa aqui, ó, vou falar pra vocês, ela tá aqui, um metro e cinquenta, tá dando pra parede aqui, ó, então eu coloquei quatro travas, ó, a trava ela tá mais ou menos aqui, ó, quarenta centímetros, uma da outra, tá, ó, de uma da outra aqui tá quarenta centímetros, ó, mas aí o que eu fiz, na hora que eu fui colocar a trava, você viu que eu, coloquei bem no alinhamento da massa aqui, pra mim tá furando, um lado de cima, o outro lado de baixo da massa aqui, ó, porque é o que trava, beleza? ó, aqui ó, bem travadinho, agora é só fazer a concretar e, deixar secar e depois remover a caixarinha, beleza? depois que eu, concretar ela aqui, se eu conseguir eu faço um vídeo, concretando e, desformando ela aqui, beleza? Gostou? Deixa um like, compartilha o vídeo, deixa um comentário, e tchau, até o próximo vídeo eu espero, tchau tchau! Aí galera ó, comecemos aqui, concretar os pilares, tá? Comecemos fazer a concretagem dos pilares, já concretemos alguns aí, agora a gente vai fazer a concretagem desse aqui ó, então o que que a gente vai mostrar pra vocês hoje aí, qual que é o traço do concreto que a gente vai usar aqui em pilares, tá? a quantidade de pedra, de cimento, areia, e ó, o pilar é o seguinte pessoal, vou mostrar aqui pra vocês ó, vou dar só uma dica aqui pra vocês ó, o que acontece, o pilar também, ele pode estar subindo umidade, ele ó, ele pode, a contra pista aqui, ele pode entrar umidade aqui e subir, então o que que a gente vai fazer, a gente vai fazer um concreto, e vai pôr um hidrofugante no concreto, tá? pra evitar ele ficar umedecendo, porque muitas vezes a umidade, ela chega na ferragem, começa a correr aí a ferragem, e subir a umidade sem o pilar, então a gente vai tomar esse cuidado, vamos pra cá. O que que a gente vai fazer galera? A gente vai usar esse produto aqui ó, chega mais aqui ó, a gente vai usar o SOS concreto, hidrofugante impermeabilizante para concreto, beleza? Então esse aqui ó, o que que você vai fazer, na hora que você for concretar a sua baldrama aí, você já vai colocar dentro do concreto, já para impermeabilizar a sua baldrama, para não ter futuras, é, umidade, é, ascendente na sua parede, beleza? Ó, aqui é o seguinte, esse produto aqui, a cada um saco de cimento, cinquenta quilos de cimento, você vai colocar cinco tampinhas dessa aqui ó, tá? Cinco tampinhas, agita bem o produto, então a gente vai colocar, já na água aqui ó, o produto, que é da melhor, melhor consistência, vamos colocar cinco tampinhas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, a gente colocou cinco tampinhas, do SOS concreto, tá? O hidrofugante aí, para você estar usando, o que que a gente está fazendo, a gente está usando o concreto, e está usando também, na primeira fiada de lajota, no acertamento de lajota, para criar uma barreira para a umidade, beleza? Então fica a dica aí ó, se você já, vou concretar o baldrame, o começo do pilar, a primeira parte do pilar aí, eu já uso aí o SOS concreto, vai evitar a umidade subir, agora nós vamos ligar a bitoneira, deixar ele dar uma batida, para nós colocar a pedra, Beleza, vamos para trás, o que que a gente fez aqui, a gente colocou, quatro baldes de água, aqui dentro da bitoneira, quatro baldinho daquilo, agora a água pessoal, não tem como a gente falar certo, vai tanto de água, porque a areia sua pode estar molhada, ou pode estar seca, a gente vai trabalhar com esses baldinho aqui ó, que é um baldinho já, ele dá aí a faixa de oito, nove, oito, nove litros de água, Beleza? Então vamos colocar o primeiro, agregado que é a pedra, nós vamos usar a brita A1, a brita A1, e vamos usar cinco tambor desse aqui, que dá dezoito litros, Beleza? Vamos adicionar cinco tambor desse aqui ó, para você adicionar a pedra, você não precisa deixar a bitoneira ligada, tá? A gente vai evitar de ligar a bitoneira, por causa de barulho, então vamos agregar aqui, cinco pedras, por que que é bom você, sempre fazer no, com balde? Porque as medidas, vai ser sempre iguais, se você pegar na pá, e jogar ali dentro, a pá pode vir lá mais raso, colocar mais cheia, mais vazia, e aqui não, aqui você não vai errar a medida do seu concreto, vai ficar sempre na mesma medida, por isso que eu gosto de usar esses baldos aqui, então a gente colocou aqui, cinco voltes da queijo de brita, o cimento, Agora eu vou colocar o cimento, ó, o cimento, o cimento aqui cheio de cimento, ó, o que a gente já fez, cortou o saco de cimento no meio, para não ficar pegando muito peso, tá? Mas o cimento, é, ó, esse fio, você pode, evitar de ficar pegando peso, por isso que a gente corta, o saco de cimento, só que daí você faz o seguinte, ó, cortou o saco de cimento, pega as duas partes do mesmo saco, coloca aqui, não fica pegando parte de um, parte de outro não, cortou, pega as duas dentro, então agora a gente vai, é ligar a bitoneira, para bater a pedra com o cimento, e, ó, e, deixando a batera, em cima, no final o que vai tirar, em cima, para começar, para que ela, nos coloque, na lateral, olha só, e agora, vai deixar a pedra, bateu, um pouco aqui ó, aí o que acontece é que vai jogando areia, aí ela cruda lá no avitor dele, então você espera ela dar uma batida para depois você colocar areia, agora vamos colocar cinco de areia também, ela colocou cinco de pedra e cinco de areia. Agora ela vai esperar ela dar uma batidinha para ver o que acontece. Agora é um pouco de água que não vai colocar mais, o que acontece é que vai ficar bom, esse é o que acontece é que ele é novo. Vamos deixar de bater mais, então vamos colocar aqui ó. Agora vamos deixar ele dar uma batida boa, agora tem que esperar ele dar uma batida boa pessoal, para misturar o agregado, a pedra, o cimento, deixar bater mais um pouco, dá uma batida boa e não colocar mais água, é isso aqui ó, senão você não vai conseguir a consistência aí do 25, que a gente vai conseguir pelo menos 25 FCK aqui nesse concreto para estar concretando o abaldame. Então isso aí depende muito do tanto de pedra, do tanto de areia, cimento e água que você coloca, não adianta você colocar um monte de cimento e colocar muita água e o seu concreto não vai atingir o FCK 25, beleza? Então agora nós vamos deixar bater aqui, já nós voltamos na sequência aí. Aí galera ó, chega aqui meu cabrão, olha como é que ficou o concreto ó, não ficou um concreto mole, o concreto ficou bom de pedra para você ver, deixa eu pegar até uma colher aqui ó, olha como é que ele ficou aqui ó, ele não pode ficar aquele concreto lavajão, tem que ficar um concreto bem cremoso, senão ele não consegue atingir aí o 25 FCK. Ó, vou fazer o seguinte ó, eu estou usando aqui esse impermeabilizante para não impermeabilizar o concreto, a massa aqui da assentamento de lajão que a gente está usando. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo o site onde você vai encontrar, vocês vão encontrar aí o SOS concreto, tá? Aqui na descrição do vídeo, na hora que você estiver fazendo a compra lá, tem um código de desconto lá, usa o código de desconto lá que você vai ganhar lá uns 5% de desconto no produto aí, tá? Vai concretar a abaldama da sua casa, vai fazer, concretar a edipilar, já adiciona o SOS, SOS concreto aí, já se livra de umidade, beleza? Agora nós vamos pegar o concreto aqui galera, e vamos, é, vamos pegar o concreto aqui e vamos já concretar ali, vou mostrar um pouco da concretagem para vocês, beleza? Vamos dar um pause no vídeo e já nós volto ali. Galera, o Maurinho já carregou o concreto e o Marco já vai jogar ali dentro da coluna, ó, concreto sim, concreto tem que ser isso aí, ó, você vai concretar uma coluna, você não pode trabalhar com concreto no rolo não, tem que ser um concreto cremoso, porque senão você perde resistência do concreto. Ó, essa caixa aqui, como ela é uma parede divisa, só tenho essa tábua aqui, ó, então eu tive que fazer um escoramento nela aqui para o concreto não estar empurrando essa caixa para cá, ó, então agora o Marco vai jogar o concreto ali e nós já vai fazer aí a, 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 adensar o concreto já já ia, vamos jogar umas duas carrelhas de concreto, depois nós vamos adensar o concreto, ó. Aí galera, ó, o Marco está fazendo a concretagem, nós fez um vídeo dessa caixa aqui, ó, mostrando como travar a caixa, para travar a caixa, só que agora para travar a caixa, para a parede, para o concreto não empurrar a parede para cá, nós não tínhamos mostrado, que a gente tem que fazer isso aí, ó, a gente colocou um caibo lá, né, ó, e colocou um ferro, enfim, com um ferro bem grande aqui, ó, e está escorando para o concreto que está caindo ali atrás, ele não dá pressão e ia empurrar a parede para cá, a caixa em si não ia abrir, do jeito que nós travou aqui, ó, não ia abrir, mas aí a gente fez isso aí para não estar empurrando a parede para cá, ó, a gente vai acabar de concretar aqui e vamos fazer o adensamento da coluna e mostrar para vocês como que ficou aí. Aí galera, acabou de concretar aqui em cima, tá? Como que a gente vai evitar para ela não dar bicheira, né, que muitas vezes a gente pega o martelo, ó, e fica batendo, mas se você pegar o martelo e fica batendo, a caixa pode abrir, então você pode usar o martelete, ó, pegar o seu martelete e vibrar a sua caixa aí, ó, ó. Vem aqui, Maurinho, ó, mostra aqui, tá vendo, ó, você vai vibrar ela aqui, ó, mostra bem pertinho, aqui, ó, então você pode estar fazendo o adensamento do concreto vibrando, se você não tem um vibrador, você pode usar o martelete e fazer a vibração, porque você está trabalhando com o concreto mais firme um pouquinho, que é o correto, para ele atingir o 25FCK, pode ser que ele fique engaiolado e vai dar bicheira, então usa o martelete, você vai, às vezes, ficar batendo com o martelo aí, às vezes até estoura a caixa, mas você usa o martelete que ele força menos, ó. Aí o concreto desce, adensa a sua caixa e fica top, beleza? Galera, essa aí nós mostramos para vocês aí, o traço do concreto que nós usou, cinco de pedra, um saco de cimento, cinco de areia, quatro baldinhos e meio de água, a gente colocou, quatro baldinhos e meio de água e a gente usou aí o SOS concreto, tá, pra, pra, pra prevenir a umidade aí, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!